Hoje a noite é uma criança, we can get it on Body to body to, we yoki nem primeira vez Baby tira tudo, stop, deixa a lingerie Esse teu corpo tão certo, só quero sentir Baby dá-me permissão, se eu posso tocar-te Quero beijar-te, acariciar É só tu dizeres que eu não vou negar Fica calada, não diga nada Baby stop, I know you're not putting a lingerie on Because you look so good, oh yeah And I don't know if I can hold it on Let's do it on the beat baby For the DJ to turn up and lie So let's do it on the beat baby You're gonna make love with me tonight Algo diferente vai acontecer Baby não tenha medo Sorte o cabelo Apaga a luz Turn the lights up Só me que vou Pro cima do beat So we could try this Na salão no quarto Na camo no chão Amor in laser Vai se provolver With me tonight And I don't know if you're not putting a lingerie on Ok, thank you so much!